Então olha, já vamos começar com a notícia que pode deixar muita gente feliz, aliás, acredito que todo trabalhador, já que estamos aqui na TV dos Trabalhadores, vai curtir. Tá rolando aí a experiência de trabalhar apenas 4 dias por semana. 15 empresas brasileiras estão participando deste experimento, mas vai demorar ainda um pouco para ser aplicado esse novo modelo, isso porque nesse mês de setembro, começou nestas 15 empresas participantes, o treinamento de implementação, só em dezembro ou janeiro que de fato começa aí o teste, e também uma informação importante é que não vai ter mudança no salário não, isso é importante dizer. É isso, é importante mesmo. E é isso, pensar em novas formas de trabalhar é muito importante. O próprio home office, que antes da pandemia e do período de quarentena, eram abominados pelas empresas e hoje a coisa já mudou, muitas empresas aderiram a 100% do home office e outras estão naquele esquema híbrido, né? Que trabalha tantos dias na semana, home e o resto presencial. De acordo com a organização 4 Day Week Global, que é responsável inclusive pela pesquisa aqui no Brasil, a semana mais curta é capaz de reduzir o burnout em 71% sem afetar as metas de produtividade das empresas. Agora, se rolar mesmo e a gente partir do ano que vem, for 4 dias de trabalho, o sextou ainda vai ser sextou? Ou a quinta-feira é o novo sextou e agora vai ser quintou? Rapaz, que complicado, né? Não sei. E a segunda-feira, né? Ela tem uma cara ali de desânimo, então talvez a segunda-feira possa ser um novo domingo, né? Pra dar ali um glow up na bonita. Enfim, uma repaginada, né? E assim, de fato, sem burnout, sem estresse, com mais paciência, as pessoas podem evitar muitas brigas por aí, porque inclusive, dona Larissa, dependendo da briga, ela pode virar mesmo, pode viralizar e aí já era, né? Sua briga estará aí na internet para todo sempre. A última briga que viralizou foi no último domingo, dia 17 de setembro. Tudo porque durante uma sessão de fotos na pedra do teleférico, né? Lá no Rio de Janeiro, bem famosa aliás, justamente por essas fotos criativas que dá pra tirar, né, como se estivesse ali pendurado, um rapaz que estava na fila pra tirar a sua foto criativa, ficou incomodado com a demora do outro moço que estava lá tirando a sua foto na pedra. E o estresse tomou conta, rolou uma treta, vamos dar uma olhada como é que foi. Pô, agora é sacanagem isso aí, ó. Vamos ter respeito, pô. Não tô aí pra... Aaaaaaah! Ei! 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 Vai embora, rapaz! Vai embora, tá ruim! Parou, parou! Parou! É, cara! Entendi! Caramba! Tira aí, gente! Fica aí! Tira 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 aí! Tanto lugar pra brigar! Rapaz, não é! Vai brigar num lugar desses e se cai! Pra quê, né? Nossa! Tem sempre um outro jeito, um jeito que você não perca os dentes, por exemplo. Talvez só alguns milzinhos. A coordenação do Museu Custem, na Dinamarca, podia ter saído na mão com o seu inimigo, mas resolveu mexer no bolso dele, que também dói, né? O artista James Hanneken, que ficou famoso por sua arte provocativa, entregou duas telas em branco ao Museu Custem, na Dinamarca, após receber a quantia de 70 mil euros. Algo em torno de 363 mil reais. O caso foi parar na justiça e o tribunal, em Copenhague, decretou, na segunda-feira, dia 18, que um pintor terá que devolver ao museu a quantia de 492 mil e 549 coroas suecas, que equivalem a 66 mil euros, descontando os honorários do artista e os custos de montagem. Rapaz, ele ainda ficou no lucro, né? Porque, assim, ele nem precisou devolver todo o dinheiro. Tem aí o dinheiro da tinta, né? Porque a tinta branca que ele usou. Ou será que a tela já era branca? Não sei, era branca de fábrica, então... E ele nem usou tinta? Será que ele quis fazer que nem aquele Jaiminho do Chaves, né? Quis evitar a fadiga? Mas é o que você disse, Larissa. Quando se mexe no bolso, dói e as pessoas aprendem muito mais do que em uma porradaria, né? Agora, vamos mudar de assunto e falar de algo que todo mundo falou nessa semana? Foi o quê? Traição do Chico? Xerazade na fazenda? Não! O calor, gente, que tá escaldante e que tá rolando aí. Nessa semana, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, chegou a emitir um alerta avisando sobre a onda de calor em praticamente todo o Brasil, sendo o Centro-Oeste a região mais afetada. O alerta de nível laranja indica perigo, né, Larissa? É, isso aí. Mas além da semana de quatro dias, podia liberar umas batidas de limão, né? Umas cervejinhas durante o expediente, né? Pra gente se refrescar, pô. Não, não. Brincadeiras à parte, a situação é séria e deve continuar assim para a próxima semana. De acordo com os meteorologistas, esse calorão todo, essa onda de calor, fica até o final do mês de setembro e com isso o corpo sente, né? A BBC Brasil postou no Instagram uma série de sintomas que o corpo pode apresentar por conta do calor. Tontura e sensação de desmaio por não estar hidratado o suficiente e inchaço nas pernas são apenas umas delas. Então, ao ficar exposto nos horários de pico do calor, que é entre o meio-dia e as quatro da tarde, pode causar alterações no organismo que oferecem aí risco à saúde, principalmente para grupos com saúde mais frágil, incluindo idosos, pessoas com comorbidade e crianças pequenas. Exatamente. Lari, olha, os animaizinhos também sofrem, tá, gente? Não ande com o seu pet nesses horários, porque o asfalto quente queima as patinhas ali dele, né? Água, gente, por favor, tire do sol e troque mais de uma vez. E se ficar fora de casa e os petzinhos ficarem sozinhos, né? Introduz uma pedrinha ali de gelo na água e eu nem preciso dizer, né, que animal preso em corrente, além de ser insano e tortura, o ferro pode ali machucar, queimar o animal. Então, não faça isso. É isso, Lucas. É isso, né? Recados dados? Protetor celular, gente. Muita água e... É isso. Acabou, né? Acabou nosso Giro News. Se hidratem.